Nesse vídeo eu vou passar pra vocês informações importantes sobre essa pedaleirazinha aqui, ó Cuvave Cube Baby Tá interessado? Vem comigo! Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Natan e esse é o canal Caso Grave, tudo bem? Gente, esse vídeo não vai ser aquele vídeo clássico, assim, de review, demonstrando tal, as paradas sobre o equipamento Vou explicar, obviamente, o funcionamento, mas eu vou dar a minha visão de alguém que tá usando esse produto aqui Já faz aí uns 4, 5 meses e de coisas que você pode utilizar pra poder facilitar a sua produção de conteúdo Com esse pedalzinho aqui que é o Cuvave Baby, beleza? Primeira coisa que é o básico aqui sobre esse pedalzinho aqui Ele tem uma bateria interna, então quando você aciona a chavinha ele já liga E isso é uma coisa muito útil, por que que é útil? Porque a maioria dos pedais você precisa de uma fonte de alimentação, né? Ou daquelas bateriazinhas de 9 volts que custam o olho da cara aqui no Brasil, né? Uma Duracell, pelo menos aqui na minha cidade, custa uns 30 reais uma bateria daquela Então não compensa, tem que ser uma fonte É uma coisa muito útil você ter um pedal que é alimentado por bateria, cara Outra coisa muito legal nesse pedal é que ele tem bluetooth Tá vendo essa luzinha piscando aqui? Essa luzinha piscando, ela fica assim quando você não tá com o seu bluetooth pareado Por exemplo, no meu caso, não tô com o bluetooth pareado agora Mas vamos supor que se eu parear o meu bluetooth aqui No meu iPad ou no meu celular Na hora que eu parear, eu consigo tocar, por exemplo Conhece o aplicativo Moisés? Que é um aplicativo que hoje você consegue, por exemplo, excluir o vocal Excluir o baixo, a guitarra da música e fazer um backing track Se você não conhece o Moisés, cara, procura sobre Eu vou fazer um review sobre o Moisés aqui no canal Se inscreve pra você não perder Eu tô usando esse aplicativo Tô gostando muito É um aplicativo que tem tanto pra Android quanto pro iOS Tu sincroniza o Moisés aqui via bluetooth com a pedaleira Bota um fone de ouvido que ela tem aqui, ó O pluguezinho dela pra fone de ouvido E aí é só sentar o som porque você vai poder praticar E aí às vezes eu plugo ela nesse amplificadorzinho que eu tenho aqui, ó Que é o Joyo MA10B, é um amplificador de baixo portátil Cara, se você não viu o review que eu fiz desse amplificadorzinho aqui Clica no card e você vai dar uma olhada, vai curtir muito Tá valendo muito a pena esse pedalzinho aqui E talvez você não saiba, né? Mas você consegue carregar um impulse response nessa pedaleira aqui Que é outra coisa muito legal também O que é um impulse response? Ele é como se fosse um timbre de um instrumento Tá? Também é usado muito pra reverb, outras coisas e tudo mais Mas é como se a pessoa tivesse uma forma de armazenar o timbre de um instrumento Ou de uma sala ou de um amplificador E aí quando você passa o som do seu instrumento pelo impulse response Ele vai meio que colocar as características daquele som no seu instrumento Então imagina que você quer plugar a tua guitarra no amplificador da Fender Vamos botar assim Você consegue carregar um impulse response da Fender E aí a tua saída, ela vai ter as características do impulse response do amplificador da Fender Então cara, eu acho isso aí uma parada muito interessante A sacada que eles deram aqui pra essa pedaleirazinha E o custo-benefício dela, né cara? Que é duzentos e pouco Assim, é muito baratinho Se você tá em dúvida, se você tá assistindo esse vídeo em dúvida Sobre comprar ou não comprar essa pedaleira Cara, eu vou te dar os prós Os prós dela são a conectividade Bluetooth A bateria Carregar impulse response E tem mais uma coisa Ela serve como uma interface de áudio Então ela vem com esse cabo aqui, ó Uma ponta USB micro E na outra é TRRS, né? Pra você plugar na entrada de fone de ouvido do seu celular Tá vendo esse celularzinho desenhado aqui, ó Você pode plugar esse cabo aqui na tua pedaleira E a outra ponta você pluga no seu telefone lá Na sua entrada de fone de ouvido Aí cara, você pode baixar um aplicativo tipo o BandLab E fazer uma gravação simples assim Você grava o que você tá tocando no seu celular Como se você tivesse ainda por cima uma interface de áudio O título desse vídeo eu até já sei qual vai ser Vai ser assim, ó Não compre a Cuvave Cube Baby Antes de assistir esse vídeo Porque cara, esse vídeo tá esclarecendo pra você Tudo que você precisa saber Todos os pontos positivos e negativos E agora eu vou começar com os pontos negativos dela O ponto negativo dela O reverb dela não é muito legal Não é dos melhores reverbs não, entendeu? Então você vai precisar ter um pedal de reverb Teoricamente ela teria a simulação de amp O reverb e o delay Mas o reverb dela e o delay não são muito legais Na dúvida vai com um pedal normal assim de reverb mesmo Compre um pedal de reverb separado, um delay Dependendo se você não é um cara muito exigente Se só quer ter algum reverbzinho ali Pode te satisfazer No meu caso eu não gostei E eu acho que muita gente não gosta Se você já tem uma Cuvave Cube Baby Não gosta do reverb Comenta aqui embaixo o que você acha da sua pedaleira Se você tem algum outro ponto positivo ou negativo Que eu não falarei ou não falei nesse vídeo Deixa lá embaixo também Esse vídeo aqui é mais pra poder esclarecer pra vocês Algumas coisas muito bacanas sobre o aparelho Sobre essa pedaleira aqui que é a Cuvave Cube Baby Se você tem interesse em um vídeo mais detalhado Deixa aí nos comentários Que eu posso fazer um reviewzão completo Aplicando como usar essa pedaleira na marca Todas as funcionalidades Posso até gravar um som nela Deixa aí nos comentários se você tiver com alguma dúvida E se você não tá inscrito no canal ainda Cara, se inscreve no canal Dá aquela força Porque eu tenho feito vídeos de qualidade E a galera tem gostado do conteúdo Graças a Deus Então isso é um bom sinal Eu fico muito feliz Já estamos chegando a 2 mil inscritos Quero agradecer a você que tá vendo esse vídeo aí E é isso aí Te vejo no próximo vídeo Se inscreve no canal Forte abraço Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí